Fala aí pessoal, pra você que acompanha a TV Oeste Diário, estamos aqui numa reinauguração na Casa OBE de Junqueirópolis, onde acompanhamos aí uma cerimônia de um novo espaço, um espaço preparado para receber a população, toda a população de Junqueirópolis. Não é isso, Márcio? Estamos com o Márcio, vice-presidente da Casa. Sim, hoje é um momento de muita alegria para nós, advogados, a nossa comunidade da advocacia, onde a gente reinaugura, entre aspas, a nossa casa. A parte externa ficou muito bonita e a gente fez a parte de acessibilidade a todos os colegas, a toda a nossa comunidade de sociedade. Legal, Márcio. Tem, falando sobre acessibilidade, um local agora que pode estar recebendo com o maior conforto aos deficientes físicos e também a população com novidades que vêm para casa. Não é isso, Márcio? Sim, isso era uma cobrança, eu acho, da própria OBE, dos próprios advogados, como a gente exige um direito se a gente não dá o direito, né? Então agora ela ficou com acessibilidade, ela está com uma estrutura para receber toda a sociedade, ao deficiente, ao idoso e aos advogados e advogadas. Bacana, Márcio. Você que veio à cidade em 2005, né? Que você comentou com a gente aqui, a gente acompanhou todas as imagens que você está vendo agora aí. A sensação agora de, há tão pouco tempo, vamos dizer assim, acompanhar essa reforma? Olha, eu só tenho gratidão. Gratidão a essa cidade que me acolheu, aos colaboradores que me acolheram com tanto carinho, aos advogados, ao presidente da época e eu estou, quero retribuir um pouquinho daquilo que foi me dado. Eu acho que é o amor, é o carinho, é o respeito e isso motiva a gente a estar aí na próxima gestão, trabalhando e, de repente, conseguindo a nossa casa do advogado, que é um sonho da nossa classe que a gente vem aí tentando já há algum tempo. Sem dúvida, Márcio. Muito obrigado pela entrevista e agora a gente vai falar com a Ariella. Obrigado, viu? Nós que agradecemos. Muito obrigado. Pessoal, doutora Ariella, secretária, o sentimento de ver essa reforma que veio para melhorias, não só para vocês, como para a população de Junquerópolis. Nós sentimos muita gratidão, porque isso vem beneficiar toda a população de Junquerópolis. Você pode verificar aqui que muitas coisas foram feitas, a acessibilidade, e nós trabalhamos em conjunto com a sociedade, para trazer realmente benfeitorias para todos, para atender os necessitados, aqueles que realmente precisam da assistência judiciária e nós estamos à disposição. Sem dúvida. Os advogados já posicionam respeito à população, já começa pela recepção aí. Temos aí um lugar separado para recepcionar toda a população com climatização, com conforto. Isso é muito importante. Já a chegada de uma pessoa que necessita do trabalho do advogado ser bem recebido, não é, Ariella? Com certeza. E os nossos colaboradores, eles são excepcionais. Eles atendem as pessoas com muita humanidade, empatia. Eu penso que isso é importantíssimo, tanto para o advogado, quando ele vai atender, mas principalmente quando eles chegam aqui e eles encontram a empatia sobre os colaboradores. Eles se envolvem, eles tentam solucionar. Se eles não conseguem ali naquele momento, eles encaminham. Então, sim, isso é de grande valia para nós. Nós somos muito gratos a todos os colaboradores. E eu tenho certeza que quem vem aqui sai satisfeito, porque o atendimento é humanizado. As pessoas aqui, elas estão para agregar também a casa, aos advogados. Eu falo assim que nós somos agraciados por pessoas que realmente entenderam o que é a advocacia. Olha que legal. Bacana. E já até incorporar a nossa entrevista, explica um pouquinho mais. É uma dúvida até minha, né? Para que serve a OB de Junqueirópolis? Como funciona? Para quem que serve esse tipo de trabalho? Para que tipo de pessoas necessitam? Para as pessoas ficarem um pouco mais por dentro de como funciona essa casa? Certo. Bom, a casa, ela vem para receber toda a população, certo? Mas existem aquelas pessoas que são mais carentes, né? Que não estão desempregadas, ou até mesmo o salário não é suficiente para suprir as suas necessidades. Então, elas precisam dessa assistência, né? De um advogado para auxiliá-las. Então, essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que necessitam de uma assessoria, nós estamos aqui disponíveis para atendê-los, para ajudá-los e para orientá-los. Que legal. Tá vendo, pessoal? A TV West Diário também é cultura, né? Então, olha só, deixa um recado maravilhoso para você que acompanhou e assistiu até o final dessa entrevista. Muito obrigada, viu, pela entrevista. E, ó, continua assistindo a gente, compartilha, marca os amigos, que aqui a gente mostra novidades com muito orgulho, principalmente, do tudo que acontece em Junqueirópolis. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Pessoal, estou com a doutora Roberta Carrilho, ela que é professora universitária, advoga há sete anos, né? Você confidenciou para mim. A sensação de ver essa reforma agora, uma comodidade, o que você está sentindo nesse momento de ver um ambiente que você está quase todo momento, né? Bom, primeiro é gratificante a gente fazer parte da OAB, a OAB que sempre está de portas abertas para receber a todos nós. E ver essa evolução, desde quando eu ingressei na advocacia, a casa está ainda mais receptiva, né? A estrutura foi muito bem elaborada, quem idealizou e quem vestiu a camisa para que o projeto saísse do papel, está de parabéns. E é isso, a gente só tem a crescer com cada evolução que a gente conquista na advocacia. Sem dúvida, doutora, deixa um recado para a população de Junqueirópolis, porque quem ganha não é só os advogados, é a população, né? Com certeza. Aqui a casa está aberta a toda a população, nós temos aqui a defensoria pública, ela exerce um papel de suma importância para a população, sobretudo aquela de baixa renda, então essa reestruturação da casa vem muito a enaltecer esse atendimento à população de baixa renda e nós estamos aqui à disposição de todos para qualquer dúvida. Pessoal, e agora eu estou com a Magali, funcionária líder da subsessão. Magali, a sensação de ver um sonho já antigo de todos aqui, essa reforma, você que é uma funcionária já de um bom tempo aqui, o que você sente nesse momento? O sentimento é de gratidão. Foi bem difícil, acho que para toda a população, a pandemia toda, todas as dificuldades, mas o sentimento de toda a classe da advocacia e nós colaboradores é o sentimento de gratidão. Ver tudo arrumado, ver tudo bonito, a gente que está aqui oito horas todos os dias, né, trabalhando junto, vendo tudo, passando por muitos percalços dessa reforma, muita coisa, mas brindar isso daqui, ver a galeria de presidentes, que era um sonho nosso, ver tudo tão, né, as pessoas, os advogados que nos acolhem tão bem, então o sentimento não tem outro. É de gratidão, Renan. Sem dúvida. Você vê, Junquerópolis anda acontecendo muitas coisas positivas e a gente está finalizando o ano de 2021 com uma comodidade maravilhosa na casa dos advogados em Junquerópolis. Isso realmente é de encher o nosso coração, né, Magali? Deixa um recado especial, principalmente você tem que deixar um recado, que sempre esteve ao lado dos advogados aqui. O nosso recado é que a gente está aqui, sempre junto, sempre para atendê-los, né, a gente é, a nossa marca é de acolhimento mesmo e de tentar fazer o bem ao próximo. Para todo mundo que chega até a gente, né, o nosso sentimento é de querer ajudar. Então a população também, nós estamos de portas abertas, um lugar mais gostoso, com mais conforto para receber a todos. Sem dúvida, Magali, muito obrigado, viu? Imagina, Renan, a gente que agradece e aproveitando, em nome da UAB, a gente deseja um santo Natal para todo mundo, né, que 2022 venha aí cheio de saúde e que a gente, com saúde, né, a gente tenha forças aí para vencer um ano e que ele seja maravilhoso para todo mundo. Se Deus quiser, gente, Feliz Natal e um ótimo ano novo. Beijo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto